Vai Luan, vai Luan Vai Luan, lançador de Muay Thai Que isso tá correndo de que? Da árvore, menino? Vila, tá com a árvore, gente Tá louco, eu não tô com a câmera digital aqui, senão todo mundo ia ver esse negócio Você tá louco, mano? Ah, o tipo de boa esse menino? Fala aí Tá louco, tá louco Eu tô filmando Eu tô filmando com essa agora Fofú Quase que eu acho que é Quase Vou beijar lá no nariz Derruba essa aqui, Luan, ô Luan, derruba essa Espinho, espinho, espinho Tem espinho, né? Ó, pra ver, ó Tá boa, não A árvore que eu não machuque Só é o que tu machuque Ó Me faz isso, não, sô Pra honrar a natureza Eu vou destruir ele no túnel Aí eu quero bater, você bater de frente Não dá pra derrubar, mano Coisa Tá uma batura, velho E olha, Luan, tu Vambora 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 Vambora